No último podcast, o Vitor disse assim que copywriter não é pra todo mundo, né? Que nem todos podem ser bons copywriters. Assim como não podem ser bons médicos, bons pintores. E aí, o que você acha dessa afirmação? Eu concordo em absoluto com ele. Um copywriter, ele tem geralmente uma mente que consegue enxergar diversas realidades sem tomar partido de nenhuma. Nossa, isso foi muito profundo, né? Foi muito bom. Por exemplo, ele consegue entrar na mente de uma pessoa que quer, por exemplo, emagrecer. Entrar na mente de uma pessoa que quer ganhar dinheiro rápido. Entrar na mente da pessoa que, poxa, quero me especializar em, sei lá, hamburgueria gourmet. E ele começa a entender os desejos dessa pessoa. Então, ele não toma real partido, né? Mas ele entende o que a pessoa quer. Então, nem todo mundo consegue fazer isso. E isso eu percebi quando eu tive um time de copywriters no Rio de Janeiro. E a gente, eu via que algumas pessoas ali tinham muita facilidade de fazer isso. De entrar, literalmente, no corpo de uma pessoa que tá com um tipo de problema. E começar a pensar como é ali, por que aquele problema, o que ela quer como solução. Enquanto outras pessoas tinham, assim, começavam a opinar de forma particular em cima do assunto ou do que seria vendido ou do problema. Então, tem outro lance também. Grandes copywriters geralmente são bons vendedores. E, assim, naturalmente são bons vendedores. Eles que falam sobre os benefícios do produto, antes de mostrar o que é o produto. Já tem isso, não sei porquê. Mas acho que em mim, é por conta de eu estar vendendo há muito tempo. Então, eu acho que internalizei esses processos de venda já na adolescência. É, acho que você começou com o Mercado Livre lá atrás, falando com o seu personal. É meio que um feeling, né? Faz parte, nem todo mundo consegue ser vendedor. Não. Isso é uma realidade, né? Eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui elogiada por uma copy, né? Eu fui... E engraçado, porque não foi uma copy. Eu fiz meu discurso de formatura, né? Eu fui oradora da turma. E aí, eu fiz, aí eu postei um videozinho na internet. Eu lembro que eu cheguei no dia seguinte no trabalho. Aí, a minha chefeira virou pra mim e falou assim... Muito boa a copy que você fez, viu? Aí, eu fiquei pensando assim... Não era uma copy, era um discurso. Mas que bom, né? Que tava vendendo alguma coisa. Porque a gente tem esse negócio de apelo pro sentimental, né? A gente tem esse negócio de vender alguma coisa. Uma emoção, de fazer a pessoa sentir. Eu acho que é justamente isso. O que você quer que a pessoa sinta quando ela tá lendo aquilo ali? O desejo dela comprar alguma coisa? É tipo, meu, eu preciso me inscrever nessa newsletter. Olha isso! É um pouquinho disso também.